Olá, meu povo bom e amigo do canal Antigas Imagens Antigas. Estamos na revista Careta de 1936. Selecionamos algumas de suas propagandas. Estamos selecionando as propagandas de página inteira, perfeito? Então a revista tinha uma série de propagandas, algumas delas ocupando meia página, outras um quarto de páginas e às vezes apenas alguns pequenos lembretes. Essas propagandas a gente não selecionou. Selecionamos apenas as propagandas de folha inteira, de página inteira da revista Careta de 1936, perfeito? E já começamos numa propaganda da Royal Brewer, um produto da marca Atkinsons, perfeito? Olha bem como é que eram as propagandas no ano de 1936. Vamos seguir? Próxima propaganda, uma belíssima propaganda. Parece o Chevalier. É uma propaganda da marca Eucalol, né? Aí você tem aí o sabonete e também temos a pasta dental. Eucalol. Interessante, muito bonita a propaganda. Terceira propaganda, a gente já tem aqui. A Passos Gigantescos, Marcha o Progresso do Automóvel. Serafim Ferreira, Rua Evarista Veiga 26, ontem como hoje, amanhã com sempre acessórios para automóveis. Só na casa, que pelos seus baixos preços, tornou líder no ramo de acessórios para automóveis. Uma propaganda de uma loja, né? De artefatos para automóveis, acessórios para automóveis, perfeito? Isso é 1936, perfeito? Vamos seguindo então. Já está anunciando, ó. 1940, será? Já está dizendo que esse será o carro de 1940. E não tem nada a ver, né? Não chegou a acontecer isso. Lembrando que nós estamos no ano de 1936. Próxima propaganda, belíssima propaganda da Colinos. Creme Dental Colinos. Valmont Incorporated, S.A., perfeito? Isso aqui é uma propaganda colorida e essa colorida era a propaganda da última, ou melhor, da contracapa, né? Da última capa da revista Careta de 1936. Uma delas, claro, né? Vamos seguir. Próxima propaganda então. Nós temos para os garotos peraltas só meias resistentes. Zezinho, como todo garoto sadio e vivaz, não conhece barreiras de suas travessuras. E aí vem a propaganda das meias finas para Crianças Lupo. E nós vamos perceber que as meias Lupo aparecerão constantemente nessas propagandas, tá certo? Como vocês vão ver que outras marcas, como a Atkinsons também, aparecem seguidamente a própria Colinos. Tá certo? Vamos seguir. Próxima propaganda então. Nós temos movimentos livres. Permitem os suspensórios e cintos elásticos Adlon. Ligas, suspensórios e cintos Adlon. Produtos da fábrica Ipú. A fábrica Ipú já é conhecida, né? Uma fábrica de cintos conhecidíssima, né? De certamente ligas, suspensórios e cintos. As ligas já não se usam mais e os suspensórios também não. Sobraram então os cintos de Ipú. Perfeito? Vamos seguir. Próxima propaganda então. Outra propaganda muito utilizada nas revistas Careta de 1936. Cafiaspirina, o remédio de confiança contra dores e resfriados. Jogue o seu dinheiro se quiser, mas não jogue nunca a sua saúde. Perfeito? Uma belíssima propaganda mostrando ali o cassino, né? A elite jogando, né? Nos cassinos. E é uma propaganda da Cafiaspirina. Jogue o seu dinheiro fora, mas não jogue a sua saúde fora. Perfeito? Vamos seguir a próxima propaganda. Éxtase da Atkinsons. Eu falei ainda há pouco que a Atkinsons aparece constantemente, né? É mais uma propaganda desse produto Royal Brea. Pó de arroz Royal Brea. Vamos seguindo. Próxima propaganda então. Nós temos Rapidez, Economia e Higiene. Lâmina gilete azul. Perfeito? Uma lâmina. Uma propaganda, né? Das lâminas gilete. Lâmina de barbear, né? Interessante que a lâmina de barbear, a gilete, tornou-se até sinônimo de lâmina de barbear, né? A gente fala gilete e a gilete pode ter outras marcas, né? Ela ficou sendo genericamente chamada, toda a lâmina de barbear passou a ser chamada de gilete. Perfeito? Vamos seguir a próxima propaganda então. Nós temos mais uma propaganda da Eucalol. Como nasce o sabonete Eucalol. Aí tem toda uma historieta e tal, né? O sabonete que mais se vende em todo o Brasil. E o sabonete Eucalol. Seguindo, próximo. Propaganda. A saúde acima de tudo contra dores e resfriados. Cafiespirina. O remédio de confiança. Um produto da Bayer. Olha que belíssima propaganda, né? Muito, muito bonita a propaganda. Revista Careta, 1936. Neurobiol. Tônico do cérebro para vencer na vida. Força de vontade, energia, bons nervos, né? Neurobiol. Salvo o indivíduo da fraqueza cerebral. Da dispécia nervosa. Essa palavra eu não conhecia. E da neurastemia. Neurastemia. O uso de neurobiol dá bom humor. Então é aquela coisa, né? Aquelas propagandas fantasiosas, né? E até um companheiro num comentário colocou isso, né? Faltava a Anvisa naquele tempo para regular um pouco, né? Tudo curava tudo, né? Havia um certo, né? Tônicos milagrosos. Neurobiol aparentemente parecia ser um deles. Vamos seguir? Próxima propaganda. Mais uma propaganda belíssima da Colinos. Última capa de uma das revistas Careta de 1936. Colinos. Creme dental. Como sinto a boca limpa. Interessante que boca tá grafado com dois seis, né? Aí a gente percebe as transformações da ortografia, né? Da grafia das palavras ao longo dos tempos. Seguindo. Próxima propaganda. Monteiro Lobato. E a máquina de escrever Hermes Baby. Eu não sabia. Nessa época, 1936, já tínhamos uma máquina de escrever portátil. Hermes Baby. Dolder, Keller e companhia. Perfeito? Certamente uma máquina importada, né? Sem dúvida nenhuma. E aqui tem um lembrete, né? Do Monteiro Lobato e tal. Bom, seguindo. Próxima propaganda, então. Novamente. Meias Lupo. Conforto e elegância, né? Nas boas casas do ramo, peça também meias lupos em baguete. Perfeito? Meias chinas para homens e crianças. Mais uma propaganda da marca Lupo. Seguindo. Origam de Gali. O pó de arroz Origam de Gali, como um zorro de luz, torna resplandecente a fisionomia das mulheres. Experimente a magia do pó de arroz Origam de Gali. O pó de arroz que realça a beleza. Perfeito? A venda em todo o Brasil, né? E os produtos aqui listados, né? Água de Polônia, brilhantina, líquida e concreta, batom, creme, extrato, lavanda, loção, rouge e sabonete. Eita! Tinha muitos produtos a Origam de Gali. Seguindo, passa uma propaganda mais, uma propaganda Lupo, meias que resistem às traquinadas da criança. E aí aparece um menino, né? Com a traquinagem com o seu cão, né? Aquelas brincadeiras. E uma meia Lupo está servindo aqui. E a meia Lupo, pelo visto, né? Resiste às traquinagens, né? Às trafessuras das crianças e seus pets, né? Na época, acho que nem chamava pet, né? Seu animalzinho de estimação. Perfeito? Meias finas para crianças Lupo. Seguindo, o mesmo consumo de energia. Edson Mazda, compre a lâmpada conhecida General Electric. Lâmpadas Edson Mazda, da General Electric. Perfeito? Não desperdiçam corrente. Perfeito? Seguindo, próxima propaganda, Caffi e Aspirina novamente. Aproximam-se os dias de folia. Não vai cair na farra. Dois detalhes interessantes. Aproximam-se com dois peixes e vai. Em vez de vai com i, vai com e no final. Perfeito? Uma propaganda da Caffi e Aspirina, um produto da Bayer. O remédio de confiança contra dores e resfriados. Seguindo próxima propaganda, a saponificação. O sabonete que mais se vende em todo o Brasil é o Calol. E aqui mostra o processo de fabricação. Uma das etapas do processo de fabricação do sabonete e o Calol. A saponificação. Perfeito? E aqui tem uma foto mostrando isso. E aqui tem a explicação dos processos mais árduos, de maior importância na fabricação de sabonete. Diz Miss Eucalol. Perfeito? Belíssima propaganda. Ilustrativa, explicativa. Seguindo, carteira dois mil réis. Cigarros Richmon, da companhia Souza Cruz. Perfeito? Esse cigarro eu confesso, não conhecia, claro. Em 36 eu não era nascido e muitos de nós não éramos nascidos, né? Mas fica aqui o registro. Cigarros Richmon. Carteira dois mil réis. Perfeito? Vamos seguir. Próxima propaganda. Vinhos Único. Grande espumante único. É uma marca de vinho, já estava aparecendo já nesse ano de 1936 em publicações da revista Careta. E no alto da propaganda tem aqui, tem a data, né? Difícil da gente perceber qual é. E aqui tem a marca da revista Careta. Perfeito? Vamos seguir. Próxima propaganda então. Nós temos mais uma das meias lupo, né? Resistentes às travessuras. Você conhece dois garotos, né? Recém acordados ou ainda vão dormir com aquela velha e famosa briga de travesseiros, né? Mostrando a resistência das meias lupo. Meias finas para crianças. Vamos seguir. Seguindo a proposta, nós temos esno em pleno carnaval. Já caiu na pandega. Café aspirina. O remédio de confiança contra dores e resfriados, né? Certamente nós estamos vivendo a época do carnaval e aí a propaganda é adaptada à época, né? Em que estão acontecendo os grandes eventos da cidade. No caso, era o carnaval. Perfeito? Propaganda da café aspirina, um produto Bayer. Vamos seguindo. Próxima propaganda. Royal Brewer. Um perfume inebriante. Mais uma propaganda da marca Atkinsons. Numa bela propaganda, sem dúvida nenhuma, né? Um perfume inebriante. Olha lá, aí quantas vezes um perfume inebriante que parece insinuar-se até o íntimo da alma, esperando sonhos deliciosos. É o prelúdio de um romance inesquecível. É isso aí, gente. Mais uma propaganda belíssima da Atkinsons. Vamos seguir. Próxima propaganda. Mais uma propaganda fechando a revista. A última página da revista. Por isso ela está cololida. É preciso gozar a vida, já que a vida é curta. É uma propaganda do leite de magnésia Philips. Nós não tínhamos visto ainda esse tipo de propaganda, né? Mas eu reafirmo. Por que é colorida? Porque é justamente a última página. E a primeira página, a última página da revista Careta, sempre eram a cores. Tá certo? Vamos seguindo. Próxima propaganda. Então, o artigo bom não teme cotejo. Mais uma propaganda da Lupo, né? Um instrumento de precisão revela ao técnico a perfeição da trama e a cuidadosa arditura das meias Lupos. Uma propaganda mostrando a trama, né? A malha, digamos assim, né? Das meias Lupo e sua qualidade. Seguindo, então, próxima propaganda. Como o tráfego numa estrada desconhecida, a lâmpada inferior, nenhuma garantia lhe oferece. Oferece com dois Fs. Interessante. Compre a lâmpada conhecida, a Edison Mazda GE. É uma lâmpada, é uma propaganda da General Electric. Lâmpadas Edison Mazda. Não desperdiçam corrente. Seguindo, mais uma da Café Aspirina. E aí, o tema ainda é o Carnaval. Tem se divertido muito no Carnaval? Aproveito o mais possível esses dias felizes, porque passam depressa e só voltam daqui a um ano. Se amanhecer cansado, com dor de cabeça, lembre-se de que Café Aspirina é excelente contra esse horrível abatimento que invade o corpo e o espírito. No dia seguinte, é uma noite de farra. Uma propaganda Café Aspirina, da empresa Bayer. Vamos seguir? Próxima propaganda, novamente, é o que eu falei com vocês. Essa era a última capa de uma das revistas careta, né? Frigider. Essa nova Frigider consome menos elicidade do que uma lâmpada comum. Será mesmo, gente? E a gente percebe, né? E é um detalhe interessante. Eu cheguei a pegar isso, né? O refrigerador era apenas um espaço muito pequenininho, né? Que você não tinha nada, nem espaço, pra você guardar quase nada lá dentro, né? O congelador, o refrigerador era o restante, mas normalmente eram muito pequenas, inclusive, né? As geladeiras, essas geladeiras do ano de 1936. Perfeito? Uma propaganda da Frigider. Vamos seguindo, então? Seguindo, a gente tem formam ou um batalhão. E aí tem um formam de uma grafia totalmente errada, né? Deveria ser com a Otil. E aqui tá com M. Formam, um batalhão. Os que foram contemplados nos sorteios mensais. Companhia Internacional de Capitalização. Perfeito? Companhia Nacional para favorecer a economia. Será mesmo? Bom, vamos acreditar que seja, né? É uma propaganda da Companhia Internacional de Capitalização. Seguindo-se. Acabou-se o carnaval novamente, café aspirina. Se é bairro, é bom. Foram-se os dias de pandega e de alegria. Terminou o carnaval, né? E aparece aqui um pierrot desolado, né? Que molestar, que cansaço. Que desânimo, que dor de cabeça. Felizmente, podemos contar com um remédio seguro. A café aspirina, excelente contra esse abatimento físico e moral. O interessante de físico é que ele era escrito com PH, né? Perfeito? Excelente era com dois L's. Mais uma propaganda da café aspirina. Vamos seguir? Aí eu tenho uma propaganda dupla, né? As crianças preferem. Os adultos escolhem. Pasta dentifrícia. S.S. White. Com a pasta S.S. White, a mamãe não precisa mandar. E a outra propaganda é da Acutes Bem Cuidada Realça, beleza? Esse novo óleo afor-moceador. Esse ficou difícil de ler. Conservará linda a sua Acutes. Sua Acutes é sua pele, né? E aqui aparece o produto e tal. Mais um cosmético, né? A exposição das senhoras e senhoritas da revista, né? Da sociedade da época, né? Leitoras da revista Careta. 1936. Seguindo os secadores. Mais uma propaganda da Eucalol. Mostrando uma das fases de fabricação do sabonete Eucalol, né? E aí vem um texto, né? Que eu não vou ler todo, só uma parte. Nessa máquina que Miss Eucalol aí criou-se, inclusive, uma modelo. A Miss Eucalol nos mostra se procede a solidificação e secagem a vapor da massa do sabonete Eucalol. E aí vai mostrando como é que é feito, né? Uma das fases de fabricação do sabonete Eucalol. Seguindo, próxima propaganda, Juízes Severos. É mais uma propaganda da Atkinsons, perfeito? E a sua brilhantina Royal Breer. Tá claro? Então, gente, aí nos bailes, nas reuniões esportivas, nos cinemas e teatros, os olhares masculinos são juízes severos que estão sempre analisando todas as minúcias de sua beleza. Os cabelos, cabelos com dois L's, né? Macio, refugantes, a luz difusa com dois F's. Dos focos com acento elétricos, com C, elétricos, ou a iluminação forte do sol, são dos seus maiores encantos. E aí continua o texto, né? Explicando esse produto, essa brilhantina da Atkinsons. Vamos seguir? Próxima propaganda. Propaganda, como a entrada numa caverna desconhecida, a lâmpada inferior, nenhuma garantia lhe oferece. Oferece com dois F's, né? Compre a lâmpada conhecida, a Edson Magda, da General Eletro. Propaganda da General Eletro, que aqui tem uma ilustração de uma caverna e a pessoa se aproximando, né? Não sei o que ele vai fazer numa caverna, mas vamos lá. Propaganda da General Eletro, lâmpadas Edson Magda. Seguindo então, já chegou o Tônico Bayer, bonita propaganda com o pão de açúcar lá no fundo, né? Ainda não tem nem a presença do, pelo menos eu estou percebendo aqui, ainda não temos nem a presença do bairro da Urca, né? Então essa foto é anterior a 1922. Tônico Bayer, a Casa Bayer, fonte de saúde e robustez. Tônico Bayer, belíssima propaganda, né? E aqui aparece o produto, né? A garrafinha do Tônico Bayer. Vamos seguir, próxima propaganda, num pequeno detalhe, mais uma propaganda da Artkinson, né? Do seu produto Royal Breer. Água de Colônia Royal Breer. Vamos seguir, próxima então, mais aquela capa final, né? Que fechava a revista, era a última capa da revista Careta de 1936, uma das edições, claro. E aparece a propaganda do creme dental Colinos. Por isso que está colorida, né? Porque as páginas inicial, a primeira e a última página, sempre eram as a cores. Dentes sadios, saúde radiante. Vamos seguir? Próxima propaganda, diga conosco, doutor Eduardo França Lugolina. Aí vem a propaganda Lugolina, o melhor remédio para molestias da pele ferida da Artkins. E essa, interessante que essa propaganda, ela se repetiu durante muitos e muitos anos. Desde os anos 10, anos 20, né? Que a gente tem noção dessa Lugolina do doutor Eduardo França. Perfeito? Vamos seguir? Próxima propaganda, uma boa meia, mais uma propaganda das meias lupo. Meias finas para homens e crianças. Meias lupo. Seguindo, para ser mais bonita, para variar um pouquinho, né? Use Artkinsons, né? Nós já cansamos um pouco do Artkinsons, mas essas propagandas eram muito repetitivas. Mudava-se o desenho, mudava-se o texto, mas as marcas eram praticamente as mesmas, né? Para ser mais bonita, o Rouge Royal Brea, encontra-se em todas as tonalidades. Será que são todas as tonalidades? Claro que não, né? Em algumas tonalidades seria bem melhor, né? Vamos seguir? Próxima propaganda, então, é uma propaganda dupla, que fala aqui da urotropina. Difícil de falar essa palavra, né? Da Shering, perfeito? E aí, dole aqui e tal. Então, é mais um remédio, deve ser certamente um remédio milagroso, como naquela época se oferecia, né? E temos também a propaganda da companhia Bruce Wick do Brasil, Rio de Janeiro. Fábrica de mesas de bilhar, né? Essa empresa, inclusive, eu acho que existe até hoje, né? E aqui dá os endereços e tal, né? Grátis. Aí você tem um pequeno questionário para você enviar e receber o catálogo e tal, né? Dessa empresa. Perfeito? Vamos ver a próxima propaganda. Pai e filho. Pai com E. E filhos já escolheram meias lupus. A gente já sabe, já aprendemos, né? Era muito insistente essas propagandas, né? Das meias lupus. Em toda edição aparecia, muitas vezes, até mais de uma vez, né? Meias finas para homens e crianças. Interessante que eles já grafaram crianças com E. E agora, acertadamente, fazem, acertadamente não, já adaptando a nova autografia, já escrevem Crianças com I. Vamos seguir? Próxima propaganda, mesmo com os olhos vendados, você reconhecerá uma gilete azul. Lâmina gilete azul. Eu acho que nós estamos já retornando, né? Mais do que um simples tônico, nós temos aqui o tônico Baia da força, vigor e vitalidade. Mais um pó de arroz adorável, mais uma propaganda da Atkinsons. Sempre novas, mais uma propaganda das meias lupus. Vamos seguindo? E aqui, agora sim, nós voltamos realmente, finalmente, àquela propaganda inicial da Royal Brewer, da marca Atkinsons. Gente, foi isso. Esse é o nosso vídeo mostrando Revista Careta de 1936, numa breve seleção de algumas das propagandas que a gente conseguiu captar, né? Nessa revista. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se puder, clicar no sininho para que você fique notificado com os nossos próximos vídeos. Seria muito interessante. E, claro, conto muito com a sua inscrição. Gente, é isso aí. Boa noite. Obrigado a cada um de vocês por assistir o vídeo até aqui. E continue conosco, gente. Nós temos vídeos onde nós vamos postar fotos antigas e muitas propagandas antigas de muitos anos e de muitas edições das revistas Careta. Gente, obrigado a cada um de vocês.